Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs, tomemos um trecho da Palavra de Deus nesse mês da Bíblia. Que nós vivemos de modo especial aqui na Igreja do Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estabeleceu para a Igreja do Brasil, mês de setembro, como mês da Bíblia. Para que toda a nossa vida, toda a vida da Igreja fosse orientada, motivada, iluminada pela Palavra de nosso Senhor, pela Palavra de nosso Salvador. E, portanto, vamos tomar o trecho da Palavra de Deus que está na segunda carta de São Pedro, capítulo 1º, do versículo 3 ao versículo 11. Segunda Pedro, capítulo 1º, do versículo 3 ao versículo 11. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas foram-nos concedidas as maiores e mais valiosas promessas, a fim de que vos tornásseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que pela cobiça reina no mundo. Por isso, por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé a fortaleza, a fortaleza o conhecimento. Ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança. Há perseverança a piedade, há piedade a fraternidade e há fraternidade o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é cego ou miúpe, esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira, vos será largamente concedido o acesso ao Reino Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo São Pedro, ele redige esta carta para os cristãos que, infelizmente, esmoreceram na fé, esfriaram naquele ardor próprio daqueles que vivem a vigilância cristã. Nós sabemos que a comunidade cristã, a igreja primitiva, a igreja dos inícios, vivia intensamente a expectativa da vinda gloriosa de Jesus. A comunidade cristã clamava continuamente, vem Senhor Jesus. Mas com o passar do tempo, os irmãos foram esfriando na fé. O Senhor está demorando. Significa que eu acho que Ele não virá mais. E aí a turma foi esfriando. E nesse esfriamento da fé, as pessoas voltaram à vida de pecado. As pessoas foram se tornando novamente escravas do pecado. E nós sabemos que, quem conhece a Deus, quem faz a experiência de fé no amor redentor de Cristo, e depois volta para o pecado, a sua condição de vida pecaminosa, se torna pior do que antes de ter conhecido o amor de Deus. É a porca que volta a comer o seu vômito. Então, é nesse contexto que São Pedro presenteia, inspirado pelo Espírito Santo, presenteia à comunidade cristã, esta carta, a sua segunda carta. E é uma carta, como vocês podem perceber, curta, são apenas três capítulos. São três capítulos. Todo capítulo terceiro, como vocês podem perceber, é uma reflexão que o apóstolo São Pedro faz a respeito da vinda gloriosa de Jesus. Inclusive, chamando os irmãos, na fé, a retomar a vigilância. É preciso perseverar na vigilância cristã. nosso saudoso Padre Jonas sempre nos deixou claro que ele, inspirado por Deus, fundou a Canção Nova por causa do fim dos tempos, para preparar um povo disposto na fé em Cristo Jesus, um povo disposto para acolher a vinda gloriosa do Senhor. E o que significa um povo disposto? Um povo comprometido com Deus, um povo comprometido com o reino de Deus, um povo comprometido com o testemunho da fé. Esse é o povo disposto. Padre Jonas, ele se percebia sempre, chamado por Deus, a exercer o seu ministério, como João Batista. Quantas e quantas vezes Padre Jonas tomava para si, aquele trecho da profecia de Zacarias, o Benedictus, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, o Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel. E aí, quantas vezes Padre Jonas tomava para si, quando Zacarias profetiza, e tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Então Padre Jonas sempre se sentia motivado por Deus, a preparar um povo disposto. E daí a canção nova, e daí essa obra de evangelização, que com toda a igreja, com toda a igreja, tem a missão de preparar esse povo disposto. Eu sinto que a palavra de Deus hoje, é sobretudo para os irmãos e irmãs de fé, que já estão na caminhada, há longo tempo. É uma palavra de ânimo, é uma palavra que vem nos motivar a perseverar no Senhor, a ter aquela teimosia do amor, a teimosia do amor a Deus, que deve ser testemunhada, na realidade concreta da nossa vida, custe o que custar. A palavra de ordem é retomar a vigilância cristã. A palavra de ordem para nós, a palavra de ordem que o Senhor dá para nós no dia de hoje, é exatamente esta, que nós possamos esperar, ansiar, desejar, a vinda gloriosa de Jesus. E com a sua vinda gloriosa, Ele estabelecerá céus novos, uma terra nova. Com a sua vinda gloriosa, o Senhor santificará plenamente a humanidade, o reino de Deus se manifestará de forma plena, o reino de Deus que já está no meio de nós, o reino de Deus que o Espírito Santo suscitou, despertou, implantou em nossos corações. Isso vai se manifestar de forma plena. Por isso, o apóstolo Pedro diz para nós, não podemos esmorecer, não podemos desanimar. Até mesmo aqueles irmãos e irmãs que por vários motivos deixaram de caminhar, perderam o fervor, na sua vida espiritual, perderam o ânimo, perderam o ardor no seguimento de Jesus, no seu compromisso com a vida da igreja. Pessoas que foram colocando suas dificuldades, os seus problemas, claro, nós temos dificuldades, problemas, situações de vida familiar que precisam ser cuidadas e assim por diante. Só que as pessoas foram colocando isso como uma espécie de desculpa para deixar de testemunhar a fé, para deixar de testemunhar esse amor de teimosia a Deus, esse amor de teimosia a igreja de Deus. Por isso, São Pedro nos diz o seu poder, o seu divino poder, versículo 3, nos presenteou com tudo que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Aqui o conhecimento não é simplesmente um conhecimento racional, mesmo sabendo que isso é fundamental. O conhecimento da fé, essa experiência profunda de Jesus Cristo, que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas, foram-nos concedidas as maiores e mais valiosas promessas, a fim de que vos tornásseis participantes da natureza divina, realizando a nossa vocação à santidade, participar da natureza divina, fugindo da corrupção, que pela cobiça reina no mundo. Já reinava naquele tempo a cobiça, esse amor ao dinheiro, de modo a nos tornar escravos, esse amor ao dinheiro, a corrupção, escravos da corrupção, escravos do egoísmo. Por isso mesmo, e aqui é o mais importante, por isso mesmo, versículo 5, Dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à fortaleza. E aqui, interessante, o apóstolo Pedro vai elencar uma série de virtudes, vamos prestar atenção, uma série de virtudes que nós, cristãos, devemos possuir. Aqueles que têm o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento da fé, devem perceber em si a manifestação dessas virtudes. Então, repito, por isso mesmo, Dedicai todo o esforço. Aqui nós precisamos nos esforçar, em juntar, em unir. Aqui ele vai apresentar agora um elenco de virtudes, e é interessante que ele apresenta como se fosse uma corrente, onde os elos se unem, preste atenção, onde os elos se unem, uma corrente, não é? Vamos lá, quais são essas virtudes? Então, o esforço em juntar à vossa fé a fortaleza. Então, a fortaleza deve se juntar à fé. Depois, a fortaleza o conhecimento. Olha aqui, a corrente, os elos que vão sendo apresentados conjuntamente, unidos. Então, a fortaleza o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, o autodomínio. Olha que virtude importante para nós, cristãos e cristãs, discípulos e discípulos de Jesus, membros da família Canção Nova, domínio próprio. Ao domínio próprio, há perseverança. Olha aí, a perseverança. Há perseverança, há piedade. Depois eu vou entrar aqui em detalhes. Vamos lá. Há piedade, há fraternidade. e há fraternidade, o amor. O maior de todos os dons, o maior de todos os carismas, como nos ensina o apóstolo São Paulo, por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele nos apresenta aquele lindo hino ao amor, o lindo hino da caridade. e aí vem no versículo 8, nos ensinar o apóstolo São Pedro, se estas qualidades, se estas virtudes existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéres no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos crescendo nas virtudes, crescer no conhecimento da fé, crescer nesta adesão ao reino de Jesus, se nós crescermos, se nós progredirmos nas virtudes. Mas, diz São Pedro, quem delas, quem carece destas virtudes, destas qualidades, se torna cego, se torna milpe, esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Virão tribulações, as tentações se manifestarão, mas, não iremos tropeçar, porque as virtudes nos guardam. As virtudes, elas nos tornam de tal forma apaixonados por Jesus, apaixonados pela igreja de Jesus, que não iremos tropeçar, que não iremos nos deixar levar pela sedução do mal, pela sedução do pecado. desta maneira, vos será largamente concedido o acesso ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa conclusão desse trecho da segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Porém, vou voltar à lista, ao elenco das virtudes. Versículo 5. Por isso mesmo, dedicai todo esforço em juntar a vossa fé à fortaleza. Então, você crê, eu e você cremos, precisamos juntar à nossa fé o dom da fortaleza. Sermos fortes. A fortaleza da coerência, de sermos pessoas íntegras. Diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida, é claro, podemos nos sentir abalados, até mesmo pode bater a porta das nossas emoções, a tristeza, o desânimo. Mas, de onde vem a nossa fortaleza? Vem do Senhor. Vem do Senhor. E, portanto, sermos fortes. Não nos deixarmos levar pelo abatimento, pelo desânimo. é preciso unir à nossa fé a virtude da fortaleza, pedindo ao Espírito Santo esse dom, a fortaleza, de sermos fortes no Senhor, de não esmorecermos. mas, para que sejamos fortes, é preciso conhecimento. Então, juntar à fortaleza o conhecimento, para que nos sejamos cada vez mais fortes, nós precisamos progredir no conhecimento de Jesus. E daí, o fato de que nós, por exemplo, aqui, no programa Sorrindo para a Vida, dia após dia, meditamos a palavra de Deus, o que nos ajuda a progredir no conhecimento da fé, no conhecimento de Jesus Cristo. A nossa igreja tem uma doutrina. É a doutrina da fé, é a doutrina da salvação. E por essa doutrina, também nós somos cada vez mais alimentados na fortaleza do Senhor. Diante das seduções do pecado, por exemplo, a sedução da corrupção, a sedução da mentira, da trapaça, não é? A sedução da inveja, a sedução de enganar as pessoas. Nós advertimos, irmãos, quando a tentação bate na porta da nossa vida, nós somos capazes de perceber, mas, às vezes, nos deixamos levar. então, a tentação, ela jamais elimina a nossa capacidade de escolha, ela jamais abafa a nossa liberdade. Nós temos ali um time, um tempo para discernir eu vou ou não vou, eu sigo ou não sigo, eu me submeto ou não submeto a essa tentação. para que nós sejamos fortes, para resistirmos à tentação, de modo a dizermos não ao pecado, é preciso também crescer no conhecimento, progredir no conhecimento da fé. como vai esse caminho? Você tem trilhado esse caminho de conhecimento da fé? Então, juntar à fortaleza o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio, o autodomínio, uma virtude tão importante, por exemplo, para a vivência da castidade, a castidade própria dos casais, a castidade própria dos solteiros, a castidade dos celibatários, das celibatárias, a castidade. Não podemos tapar o sol com a peneira, não é? Nós vivemos num mundo que tem muitas seduções em relação a questões afetivas, sexuais. Todos nós, todos nós, talvez uns mais, outros menos, não é? De alguma forma nos sentimos atraídos, seduzidos, para pecar contra a castidade. e qual é a virtude que nos ajuda a resistir a esta sedução? O autodomínio, o domínio próprio, o domínio próprio. Como é que está a sua vida afetiva, meu irmão? Como é que está a sua vida afetiva, minha irmã? A sua, a forma de você lidar com a sua realidade sexual, mas também digo em relação à sedução do dinheiro. Falamos aqui já da corrupção, nos negócios, no nosso trabalho, que às vezes trabalhamos numa realidade de comércio, lidamos com a realidade do dinheiro, aí sobra alguma coisa, a gente pega escondido, leva escondido para casa. Se a gente faz isso, se a gente se deixa levar também por essa realidade, a gente esmorece na fé. Porque a gente debilita a própria vida moral, debilitando a vida moral em comportamentos pecaminosos, na forma de lidar com os bens materiais, com o dinheiro, a gente abre a alma para tantos e tantos outros pecados, para tantos e tantos outros pecados. Então, a vigilância cristã, no sentido da expectativa da vinda gloriosa do Senhor, ou santos ou nada, o apelo de viver, o apelo de nosso Senhor de vivermos, a vocação à santidade, também deve ser esse apelo colocado em prática, deve ser testemunhado no modo de lidarmos também com dinheiro. E daí o autodomínio. Ninguém vai ver, eu tenho oportunidade de tirar o meu ali, de desviar o dinheiro nos negócios e assim por diante, mas não. Meu irmão, minha irmã, antes de tudo, que nós, pela graça de Deus, possamos ser testemunhas da fé para nós mesmos. Ah, porque ninguém vai ver, mas você está vendo, a sua consciência está vendo, e é claro, tendo presente a onisciência de Deus, Deus nos está vendo? Daí a importância das virtudes. daí a importância de nós pedirmos a Deus o autodomínio, o domínio próprio. E junta-se ao domínio próprio, nós temos que juntar ao domínio próprio a perseverança, a fidelidade a Deus, a fidelidade à igreja de Deus, custe o que custar. Repito, pedir ao Espírito Santo o amor de teimosia, eu vou ser teimoso no amor a Deus, eu vou ser teimosa no amor a Deus, eu vou ser teimoso. E a perseverança? Nós devemos unir a piedade. A virtude da piedade é a virtude filial, o pio, a palavra pio, quantos papas pios nós já tivemos aí, o último foi pio 12, pio 12, então, quantos papas pios, piedosos, mas ao mesmo tempo que significa a virtude própria do filho, e que portanto cultiva essa relação de amor com o pai, em Jesus nós nos tornamos filhos, filhos, no filho de Deus, nosso Redentor Jesus Cristo, e por isso o Espírito Santo ele clama em nós Abbao Pai, Papaizinho, Pai querido, Pai amoroso, Pai das misericórdias, Abbao Pai, a piedade, a vida de oração, a vida espiritual, a adoração ao Senhor, a vida sacramental, é a piedade cristã, o conhecimento, a devoção aos santos e santas de Deus, homens pios, mulheres piedosas, que nos ensinam também a progredir na piedade cristã, porque a piedade ela vai nos ajudar a perseverança, a perseverar no Senhor, custe o que custar, e depois junta-se a piedade à fraternidade, o amor fraterno, o amor aos irmãos de fé, a fraternidade, porque o cristianismo, meus irmãos, não é uma religião de individualistas, não é uma religião de individualistas, nós celebramos o mistério da fé como comunidade cristã, como comunidade daqueles que creem em Jesus, quem de fato progride no conhecimento da fé, quem de fato progride no conhecimento do amor a Jesus Cristo, sente-se motivado a viver a comunhão de amor com os irmãos e irmãs que creem em Jesus, não existe cristianismo sozinho, eu sozinho, eu na minha fé, aí eu vou para a minha missa, são discursos que nós ainda fomos influenciados por esse mundo individualista, não, é comunidade, é fraternidade, e aí nós somos tentados, aí eu tenho dificuldade na minha paróquia, aí eu vou pulando de paróquia em paróquia, mudando de igreja em igreja, ou seja, procurando aquele conforto, né, aquele conforto enganador, e depois a fraternidade cristã, ela não só vive nos momentos assim, bons, deleitosos, amigáveis, ei meu irmãozinho, glória a Deus, a paz Jesus, o amor de Maria, não, mas também se vive a fraternidade na tensão, no drama do amor, que nos convida, a dar o perdão, a pedir o perdão, então, seja, eu preciso na minha comunidade, paroquial, na minha capela, assim por diante, também enfrentar a realidade da reconciliação, e não é porque eu tive dificuldade ali com o irmão em Cristo, com uma irmã em Cristo, que eu pulo de igreja, que eu mudo de paróquia, que eu vou circulando pelo mundo de meu Deus, não, agora eu vou viver a igreja online, a igreja virtual, eu vou ficar agora só diante da canção nova, você precisa de uma comunidade, você precisa cultivar a fraternidade, porque se a sua vida fraterna em comunidade for débil, será débil também a sua piedade, aqui é uma corrente, minha gente, São Pedro deixa o negócio claro, então se a sua vida fraterna for frágil, débil, será débil, será frágil, a sua vida piedosa, aquela pessoa é virtual, olha como a pessoa reza, mas não vive a fraternidade, não progride na vida espiritual, e aí termina a fraternidade, o amor, e eu repito, por isso irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição, por isso já suplicamos ao Pai das misericórdias em nome de Jesus, que seja derramada em nosso coração o Espírito Santo, vamos rezar irmãos e irmãs e pedir a Deus nosso Pai que em nome de Jesus renove em nossos corações o Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo que nos foi concedido no batismo, o Espírito Santo cujos dons foram confirmados em nós pelo Santo Crisma, o Espírito Santo que nós recebemos no dom dos sacramentos da igreja, vinde Espírito Santo, vinde em socorro as minhas fraquezas, e renovar em mim o dom da fé, fazei Espírito Santo de Deus, que a fé se una fortaleza, que a fortaleza se una ao conhecimento, que ao conhecimento se una o domínio próprio, o autodomínio, que ao autodomínio, que ao domínio próprio se una, se junte a perseverança, que a perseverança se una a piedade, que a piedade se una a fraternidade, que a fraternidade se una o amor, nós os pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, estas virtudes, porque o apóstolo São Pedro nos ensina, se estas virtudes, se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos peço, ó Pai, que cuidemos cada vez mais de confirmar a nossa vocação e a nossa eleição, amém, dai-nos essas virtudes Senhor, dai-nos a graça de progredirmos nessas virtudes, sobretudo aos irmãos e irmãs que por vários motivos abandonaram a caminhada, esmoreceram na fé, irmãos e irmãs que perderam o ardor, perderam aquela, aquele desejo da vinda gloriosa de Jesus, não estão mais vivendo na expectativa do dia glorioso do Senhor, reanimai em nossos corações esta esperança, esse combustível espiritual que nos coloca nessa atitude da vigilância cristã, como aquelas virgens prudentes do Evangelho que nós vimos nesses dias, como aquelas virgens piedosas, aquelas virgens previdentes que estavam com suas lâmpadas acesas, esperando o Senhor, esperando o noivo para celebrar as núpcias, são as núpcias do Cordeiro, quando o Senhor vier em glória, estabelecer céus novos e uma terra nova, dai-nos Senhor a graça de perseverar, Senhor, dai-nos a graça de vigiar, Senhor, vigiar na fé, vigiar na esperança, vigiar no amor fraterno, no amor a Deus e no amor aos irmãos, dai-nos Espírito Santo de Deus todas as virtudes que nós necessitamos e dai-nos também o arrependimento, Senhor, o Senhor desperta agora nos corações arrependimento dos seus pecados, arrependimento sincero, porque verdadeiramente pecamos, nos tornamos escravos, abandonamos a caminhada e voltamos a uma vida desregrada, pior que aquela vida que levávamos antes de conhecer a Deus, antes de fazer a experiência da fé, tem de piedade de nós, Senhor, porque pecamos, tem de piedade de nós, Senhor, porque esfriamos na fé, tem de piedade de nós, Senhor, porque desistimos, desistimos da caminhada e na vossa misericórdia, Senhor, perdoai os nossos pecados, aqueles que necessitam, Senhor, sim, aqueles que necessitam, motivai a buscar o sacramento da penitência, a reconciliação sacramental, a reconciliação com Deus e com a igreja, por meio do sacramento, da penitência, para que possamos retomar a caminhada, Senhor, para que possamos retomar aquela caminhada bonita, de comunhão convosco, Senhor, de comunhão com a igreja, de comunhão com os irmãos na fé, e assim esperar o dia glorioso do Senhor, e assim preparar o dia glorioso do Senhor, preparar o dia glorioso do Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos anima, esta palavra que nos motiva a viver de uma forma nova, Senhor, o seguimento de Jesus Cristo, glória a vós, glória a vó, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma